Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Baladares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre incipiente com S e incipiente com C. Incipiente com C é algo que acabou de começar, então você pode falar o projeto ainda apresentava poucos resultados, pois estava em uma fase incipiente, ou seja, estava no começo ainda. Já incipiente com S é o contrário de sapiente, ou seja, é ignorante, é pouco sábio, insensato, então você pode falar o comentário foi deveras incipiente, ou seja, foi um comentário ignorante, um comentário que não acrescentou nada. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram clique aqui no joinha, se inscreva no canal, é muito importante vocês se inscrevam no canal para ajudar a dar visibilidade para o trabalho que a gente faz aqui no clube. Ah, e não se esqueça de clicar aqui no sininho, porque aí você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.